A senhora Boveia, a Lá Viva, muito boa noite. Você verá que estas medidas são adequadas e proporcionais face ao risco existente? Eu diria que esta declaração do estado de emergência tem duas partes. Há medidas que são óbvias, por exemplo, as medidas sobre a requisição de trabalhadores ou a requisição de estabelecimentos privados para, digamos, na fase em que as pessoas estão devendo serem tratadas, no caso de ser necessário os cuidados intensivos. Essa parte parece-me relativamente óbvia, necessário fazer os testes. Isso era necessário ter esta cobertura da declaração do estado de emergência. Mas há um outro lado um pouco mais nubeloso em que eu tenho dúvidas da eficácia desta mesma declaração, porque impor o recolher obrigatório nas tardes de sábado e de domingo não percebo qual é a razão de ser disso, porque o vírus não conhece certamente a diferença dos fins de semana e os dias da semana. Para evitar, a alegação que foi, o argumento que foi dado é exatamente para evitar as reuniões familiares também, não é? Sim, mas há um efeito perverso, que é precisamente aquilo que não se faz nos sábados e nos domingos à tarde, fazer-se nos sábados e nos domingos de manhã. E, portanto, esse é um problema que eu acho que se deve colocar e, de facto, julgo que é um problema que o Governo deve equacionar. Depois, também, há aqui um problema da ordem geral que tem a ver com o recolher obrigatório. O recolher obrigatório, entre as 23h e as 5h da manhã ou 6h da manhã, o Governo depois corrigiu. Mas eu pergunto, mas nesse recolher obrigatório as pessoas já estão todas recolhidas. Portanto, esse dever de recolher obrigatório não vai adiantar nada, porque, naturalmente, a percentual das pessoas que ficaria fora de casa nesse período deve ser mínima. Portanto, eu penso que há aqui um outro lado que é necessário, de facto, reforçar. Nesse aspecto é um estado de emergência soft light, aliás, territorialmente descontínuo e intermitente, que pouco adiantará, do ponto de vista da eficácia das medidas. E, portanto, eu não sei se não teria sido a melhor ideia, até que nós hoje estamos em situação em que há 20 vezes mais casos do que havia em março. Em março havia 300 casos por dia. Hoje, há 6 mil casos por dia. E, portanto, eu acho que devia ter sido a outra estratégia, que seria a estratégia de um conferimento geral obrigatório, um dever geral de recolhimento. Mas, professor, esclarece-me a nível jurídico se alguma destas medidas levanta algumas questões, nomeadamente desse âmbito. Eu acho que não, porque, como é uma declaração do estado de emergência, é o instrumento mais potente que nós temos para limitar os direitos. Ou seja, se uma pessoa for a um estabelecimento comercial, vamos a casos práticos, se uma pessoa for a um estabelecimento comercial e tiver que medir a febre, ela, para entrar, tem mesmo que deixar que lhe seja medida a febre. Aliás, essa medida já existia. Sim. Mas, através de resoluções ou decretos-leis, mas agora, com a declaração do estado de emergência, esse direito fica suspenso e a pessoa não tem qualquer possibilidade de recusar. Portanto, desse ponto de vista, a declaração é útil. Na realização dos trabalhadores, obrigados a fazer outro tipo de trabalhos, a ir buscar os hospitais privados, a impor esses testes, a pôr talvez as... Em relação aos testes, também, a entidade paternal pode impor que os testes sejam feitos? Pode impor, é isso que está na declaração, está no teste. Pode impor. O trabalhador não pode recusar fazê-lo? Não pode recusar, porque o seu direito à personalidade está suspenso e, portanto, a própria declaração o refere, na última linha, a possibilidade de ele ser objeto desses testes contra a sua vontade. Aliás, apesar de tudo, a declaração tem o limite, isto são testes não intrusivos. E, portanto, deve-se... Eu acho que até podiam ser testes intrusivos. Numa declaração do Estado de emergência, até podiam ser testes intrusivos, mas não é isso que lá está. Portanto, desse ponto de vista, parece-me bem. Aliás, isso já estava a ser feito antes da declaração do Estado de emergência. Mas agora fica com a almofada jurídica, não é? Houve várias dúvidas, a organização de cada uma, todas várias dúvidas, até em relação a poderes provisórios de coerção da autoridade das condições de trabalho. Eu penso que, na altura, isso já seria possível, mas isso agora fica tudo esclarecido. E, portanto, esse conjunto de medidas parece que são as medidas óbvias e são aquelas medidas necessárias. Agora, eu fico aí com a dúvida sobre se não teria sido necessário, não seria necessário mais longe, mais ao fundo, e limitar mais a mobilidade das pessoas. Embora eu compreenda que, de facto, o país não pode parar, não pode fechar, a economia não pode parar. Mas, na verdade, o que se acrescenta aqui, do ponto de vista, digamos, da mobilidade das pessoas, por causa que esta que é a grande questão, é a mobilidade das pessoas, é limitar essa mobilidade, o que se acrescenta são duas tardes e duas notas. Eu acho isso muito pouco, até do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da lógica do chamado princípio da proporcionidade. Porque as medidas só são proporcionais se elas tiverem utilidade para prosseguir os fins, para que foram dadas pela própria Constituição. E, portanto, se o Estado tem o poder de limitar os direitos, só os pode limitar se isso servir para alguma coisa. Então, desde o momento, António Costa Pinto, Jorge Bacelar Gouveia, o Presidente da República que o Governo fala num estado de emergência mais suave, menos restritivo do que o anterior, limitativo e preventivo. Que estado de emergência é este? É um estado de emergência light e, portanto, desse ponto de vista, eu compreendo que haja uma ideia de começar por pouco e ir progressivamente aumentando, se for necessário. Mas eu não sei se essa será a melhor estratégia. Claro que eu compreendo do ponto de vista político que seja a estratégia indicada para não assustar as pessoas e para as pessoas, no fundo, através do papão, digamos assim, do estado de emergência, perceberem, o tal abanão de que falava o primeiro-ministro, perceberem que, claro, realmente é necessário tomar medidas de contenção no respeito à sua multidão. Mas há coisas aqui, realmente, um pouco preocupantes, porque, então, amanhã entra em vigor o estado de emergência e o Governo ainda não apresentou um decreto de execução em que explica o que é que são as exceções à liberdade de circulação, que sejam deslocações urgentes e inadiáveis. É um pouco estranho que, faltando poucas horas para entrar em vigor um estado de emergência, não haja outro decreto de execução com tudo isto que seja devidamente definido. Isto agora é outra coisa muito importante, que não se tem falado, é que nós agora não... E há pouco até o António Costa Pinto, acho que cumprimenta, referiu a esse ponto. Eu não sei se isto vai ficar assim muito claro, porque é claro aquilo que vai ser o estado de emergência, que é soft e é descontido do ponto de vista territorial. Mas o problema é que... e o que é que vai acontecer às outras medidas? As outras medidas vão continuar e temos outras medidas de emergência. Temos o estado de calamidade, tem que continuar, porque todas as medidas relacionadas com a limitação da utilização dos restaurantes, os horários de funcionamento, a densidade das pessoas, os estabelecimentos públicos, a lei do uso da máscara vai continuar, o trabalho vai continuar. Portanto, vai manter-se também um estado de calamidade, aliás, o estado de calamidade está previsto durar até, julgo, até o dia 19 de novembro. E nós estamos no dia 8 de novembro, portanto, vamos ter ao mesmo tempo um estado de emergência e um estado de calamidade. Portanto, há aqui uma série de questões que vão gerar aqui muita confusão, porque vai haver uma sobreposição de dois mecanismos de crise, um estado de emergência e um estado de calamidade, porque é um estado de proteção civil, aliás, que o governo tem usado muito para além daquilo que permita a lei de base de proteção civil. Portanto, e sobre isso nós não ouvimos o governo dizer uma única palavra. Vai manter o estado de calamidade tal como ele está, láás, o estado previsto, para durar até, precisamente, de acordo com a resolução, até para durar meados de... Ou este estado de emergência subsume esse estado de calamidade e são estas medidas específicas, nomeadamente, o recolher obrigatório que são aplicados aos 121 conselhos. Sim, mas eles têm que estar, no que respeito aos conceitos, eles são iguais, do ponto de vista da sua aplicação territorial. Mas é que o estado de calamidade tem um conjunto de medidas que vão muito para além do que está no estado de emergência. Aliás, há uma seobra lista, o anexo a essa resolução, que tem uma série de restrições e, portanto, é muito mais do que está no estado de emergência. Professor, eu só queria fazer também uma pergunta só, só para concluirmos. nomeadamente o facto de professores, funcionários públicos sem isolamento ou sem atividade poderem ser chamados para apoiarem a vigilância. Como é que esta intenção se pode concretizar e, peço-me uma resposta sucinta, e também se estes profissionais podem ou não recusar? Eu acho que neste caso, no fundo, há um género de requisição civil de trabalhadores, quer do setor público, quer do privado. Em princípio, num estado de emergência, há uma limitação ao direito ao trabalho, à liberdade de trabalho e eles têm que... Têm que acatar. Têm que ter essa missão. Agora, aí é um ponto importante que a Cristina refere e também que me preocupa, porque nós não podemos transformar esses trabalhadores em polícias de outros cidadãos, porque eles não são polícias, a certa altura diz-se que os trabalhadores vão ter esses trabalhos, incluindo as pessoas que estão em confinamento, ou se estão doentes, como é que eles vão ter outros tipos de trabalhos, não percebo. Mas esses cidadãos vão colaborar nas atividades de vigilância ativa de outros cidadãos. E podem ter acesso a dados, nomeadamente clínicos, porque ficam a saber quem tem Covid e eles a ter, e os que estiveram em contato com outros. Podem ter? Não, não podem ter, porque... Bem, fazem a vigilância. O que está suspenso é o direito ao trabalho em certas condições. Portanto, no fundo, eles são objeto de uma requisição... Mas como é que podem fazer a vigilância sem ter acesso exatamente à identidade de quem está doente, ou deixou de estar, ou quem esteve em contato com esse doente? Sim, certamente... Isso vai ter questões jurídicas? Sim, vai ter questões jurídicas, porque vão apresentar uma lista de pessoas que eles devem vigiar. Mas a vigilância é como? É ligar para a casa das pessoas? É colocarem-se à porta da casa das pessoas e não as deixarem sair? Porque depois há aqui outra questão, que é a tarefa policial e a tarefa de um cidadão comum. Porque estes cidadãos, mesmo requisitados para acompanhar os outros cidadãos que precisam do seu apoio, para o bem e para o mal, não se transformam em polícias. Há atividades específicas que são atividades policiais. Atividade de vigilância sem atividade policial. Um cidadão não é um policial de outro cidadão. E, portanto, esse é um problema que eu ainda não conseguia perceber. Na declaração de emergência, até é curioso que se usa a mesma expressão, quer para as forças militares e as forças de segurança, de acompanhamento e vigilância ativa, quer para esses treinadores que também vão colaborar... Deixa-me só ouvir o António Costa Pinto, porque já chegámos ao fim do nosso tempo, mas eu gostava de ouvir o António Costa Pinto.